Se alguém perguntasse para você agora, quem é o dono da internet? O que você responderia? Bom, a resposta para essa pergunta tão simples é um pouco mais complicada do que parece. Isso porque se nós analisarmos friamente, a internet não tem nenhum dono. Mas ela é distribuída e controlada para o mundo inteiro por grandes empresas, tais como Google, Facebook, Amazon, entre outras. Olha, a Amazon também controla a internet, hein? Inclusive foram essas empresas que pagaram o custo de passar todo o cabeamento ali debaixo dos oceanos, para poder ligar países a outros países e ter internet para todo mundo. Agora, um outro ponto interessante de mencionar sobre a questão de quem é o dono da internet são onde ficam localizados a grande maioria dos servidores mundiais. Essa é uma pergunta boa, porque se acontecer de esses servidores deixarem de funcionar, a internet mundial vai ter um caos gigantesco, vai entrar em pânico, digamos assim. Então o grande servidor, a maioria dos grandes servidores do planeta ficam nos Estados Unidos. Então se algum dia acontecer alguma revolução no mundo política, nessa questão de censura, a internet lá está, os servidores nos Estados Unidos forem proibidos, banidos ou algo assim, a internet mundial vai ter um problema sério para resolver. Então, resumindo, a internet não tem um dono específico, mas tem grandes empresas que bancam muitas coisas para que chegue essa internet até você, e a grande parte dos servidores são armazenados nos Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa lá, ficamos sem servidores, ficamos sem internet, ficamos sem dados, sem nada. Uai, seu app de vídeos curtos.